Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos muito bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Hoje tivemos seis jogos no segundo dia do Mundial de Handball Feminino. Eu vou começar pelo Grupo B, que é o Grupo do Brasil. O Brasil empatou com a França em 19x19. Foi um jogo onde as defesas funcionaram muito bem. No primeiro tempo, a equipe da França funcionou melhor, ofensivamente principalmente. A França chegou a abrir três gols de vantagem. No segundo tempo, o Brasil funcionou melhor. A defesa conseguiu anular as principais jogadas da França e ofensivamente o time não deixou a desejar. Inclusive o Brasil chegou a passar à frente do placar por duas vezes, mas não conseguiu manter a vitória. Uma pena. E esse resultado é ruim para as duas seleções, porque elas acumulam um empate e uma derrota. Só tem mais três jogos para disputar. Enfim, a vida de Brasil e França está dura na competição. Sete jogadoras nessa partida fizeram três gols. Quatro pelo lado do Brasil e três pelo lado da França. No segundo jogo, a Alemanha massacrou a Austrália 34 a 8. Foi um verdadeiro passeio da Alemanha e o time da Austrália. Tem muitas limitações técnicas e a Celi Potot fez carreira solo. É a grande estrela da Austrália e joga sozinho. Ela tem que armar o jogo para ela mesma. O time da Austrália tem pouquíssimos recursos e a vitória da Alemanha era muito clara. A Alemanha vai para a sua segunda vitória. A Austrália já acumula sua segunda derrota e praticamente está fora da competição. O país da Oceania e a Alemanha, com duas vitórias, acumula uma gordura importante porque agora vêm os jogos mais difíceis e a Alemanha, com mais uma vitória, praticamente sela a qualificação. A Ante-Laurenroth, com seis gols, foi o grande destaque do passeio da Alemanha. No último jogo do grupo B, tivemos um jogaço entre Coreia do Sul e Dinamarca. É um clássico do handball mundial. Duas potências da modalidade. Jogo empatado, 26 gols para cada lado. No primeiro tempo, a Coreia do Sul jogou muito melhor. Conseguiu abrir uma gordura no placar. Conseguiu se defender bem. A Dinamarca cometeu muitos erros, mas no segundo tempo foi ao contrário. A Dinamarca soube ser mais ofensiva. Inclusive, passou a frente no marcador. A Coreia do Sul ficou meio perdida, mas ainda assim foi buscar o empate nos últimos minutos. Empate importante. As duas seleções acumulam uma vitória e um empate na competição e só dependem delas para se qualificar para a sequência do Mundial. A Rio e um re com nove gols foi a artilheira do confronto. No grupo C, o Cazaquistão perdeu para Montenegro por 21-30. No primeiro tempo, Montenegro teve dificuldade de impor seu jogo. Inclusive, virou 3-11 para Montenegro. Cazaquistão conseguiu segurar bem o ímpeto do forte time montenegrino, mas no segundo tempo não teve jeito. Montenegro atropelou, não deu nenhuma chance para o país asiático. Uma vitória gigante de Montenegro, que vai para sua segunda vitória. A equipe cazaque acumula sua segunda derrota e, com essas duas derrotas, o Cazaquistão praticamente já está fora da competição porque só tem pedreira pela frente para o país asiático. A Iovanka Radicevic, que fez nove gols, foi a artilheira do confronto. A Espanha venceu a Hungria por 29-25 no segundo jogo do grupo C. A Espanha dominou o jogo do começo ao fim. Soube manter a vantagem do começo ao fim do jogo. Soube segurar o ímpeto da Hungria. A Hungria cresceu em alguns momentos da partida. Parecia que a partida ia ficar, entre aspas, engraçada, que teríamos um jogo. Mas não. A Espanha fez um grande jogo, muita regularidade, defensiva e ofensiva. Vitória merecida e a Espanha está me surpreendendo. Duas vitórias em dois jogos. A Hungria, uma vitória e uma derrota. A Espanha, na minha opinião, pode alçar voos mais altos nessa competição. Está me surpreendendo muito e está jogando muita bola. A Espanha não dá para duvidar da seleção espanhola. A Alexandra Cabral fez sete gols e foi a artilheira do confronto. No último jogo do grupo C, a Romênia bateu o Senegal por 29 a 24. A Romênia fez o necessário para ganhar. Dominou o jogo do começo ao fim. Segurou o ímpeto de Senegal quando tinha que segurar. E isso foi o suficiente para ganhar. A Romênia poderia produzir muito mais do que produziu. Poderia ter tirado saldo. O saldo da Romênia é horroroso por conta do jogo de ontem contra a Espanha. Mas a Romênia dá um aviso para o grupo. Estou viva. E isso é fundamental para a competição. A Romênia tem um bom time e vai se recuperar sim na competição. porque ainda restam três jogos. A Romênia tem uma vitória e uma derrota. O Senegal já tem duas derrotas, mas caiu de pé para Montenegro e caiu de pé hoje para a Romênia mesmo com as duas derrotas. O Senegal mostrou um padrão de jogo e mostrou um time que evoluiu muito no cenário mundial do handball. A Cristina Neagu fez 13 gols e foi a artilheira do confronto. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!